Didi VN O momento é agora Se você me machucou gostoso e hoje eu sonho A sua boda é a melhor que a boda do meu ex Pra botar do nervoso e o gato do bolo Por isso o traizinho voltou Se você me machucou gostoso e hoje eu sonho A sua boda é a melhor que a boda do meu ex Pra botar do nervoso e o gato do bolo Por isso o traizinho voltou Por isso o traizinho voltou Botando botando bagunção Pro mais brabo do Youtube Já pode dar Oscar pro meu parceiro PH Lucas Botando botando Vai com porta 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 Te diviri O momento é agora Se você me machucou, gostou de rodeir Tua foda é melhor que a foda do meu ex Pra botar do nervoso eu ganho do tom Por isso o traizinha voltou Se você me machucou, gostou de rodeir Tua foda é melhor que a foda do meu ex Pra botar do nervoso eu ganho do tom Por isso o traizinha voltou Por isso o traizinha voltou Botando, botando, vai comportar 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 Botando, botando, vai comportar